O que você está fazendo? Estou na final do campeonato mundial de beisebol. Seu nome? Fred. Qual é o seu apelido? Bridge. Olá, todo mundo! Bridge! 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 Vai, Bridge! Fala sobre sua carreira para a gente. O que você faz da vida? Comecei a jogar com 8 anos de idade e hoje estou com 28. Qual é o nome do time que você defende? Eu defendo o time dos Tinópitus. Tinópitus? Da onde é esse time do Tinópitus? Da Grã-Bretanha. Dá para jogar? Oi? Dá para jogar? Em 20 anos você acha que eu aprendi? Eu jogo melhor que o cara que inventou esse esporte. Alguma coisa? Você já machucou alguma parte do corpo jogando? Essa é a perna aqui mecânica. Bridge! 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 Próximo. Caramba! Você é uma guarda de trânsito, não? Quem é que você é? Meu nome é Janessa. Janessa? É. Com dois S com cedilha? Com dois cedilhas. É chique hein Janessa? Você é chique seu nome? É de família. Mas é junção de dois nomes? Como que é? Janete com Beyça? Janessa. Nunca parei para pensar não. Não. O que você está fazendo Janessa? Tirando sujeira das costas. Mas por que? Tem muita sujeira nas suas costas? Mais ou menos assim. Não gosto de tomar muito banho. De vez em quando a gente tem que esfregar. O que você faz na vida? Posso nada não senhor. Nada? Nada? Trabalho? Posso as costas. Você é boa no que você faz? De coçar as costas? Nunca ninguém reclamou. Você faz isso para os outros também? De vez em quando? Para ganhar dinheiro no fim do mês. Ah, você cobre. Você é coçadora de costas? Sou coçadora oficial do bairro. Caramba Janessa, você é a melhor coçadora do bairro. Quando você começou a coçar as costas? Quanto que é? 30 centavos por minuto. Quando você começou? Quando? Ah, vai fazer uns 7 anos assim. Depois que acabou a água lá de casa. A gente começou com a supropissão. Salve de palmas. É um pássaro? Original, viu? O que você está fazendo? Tentando voar. O que você é? Pássaro não é burro. Mas qual pássaro? Não sei. Não, você é, você tem que saber o que é. O que você é? Um pássaro? Você é um sabiá, já que você insiste. Qual é o seu nome? Joaquim José. Conta a sua história, Joaquim José. Não tenho história. Só quero voar. Você é um pássaro homossexual? Homossexual? É. Provavelmente. Como? Abre mais um braço. Está dando o curso errado. Aqui? Mas sabe qual que é o problema? Ô, Janessa. Janessa. Ensina ele lá. Coçando. Ela vai ensinar um jeito novo de voar, quer ver? Voar. É. Está funcionando ou não? Parece que não, né? É. Mas lateral? Mas ela... Tirou só uma perna. Isso. Quem não foi, hein? É. DJ. É um DJ. Olha só. Fala lá, que tipo de música você está tocando agora? Claro, eu toco. Insight Tracing. Filanessa, então. Aê. Caramba. Não. Uh. 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 Ô. Ô, faz uns movimentos aí mais diferentes aí, cara. Ó. Ó, ó, ó. Uh. Olha. Ô. Ô. Qual foi o lugar que você tocou que tinha mais gente, cara? Cara, aqui, velho? É mesmo, velho? Su... Sucesso, hein? Nossa. Que sucesso, né? Carreira de sucesso. Saúde e palmas, né? Foi todo mundo? Vem cá, gente. Vamos juntar em duplas agora. Quantas pessoas têm duas? Dá? Duplas. Vai. Duplas. 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 Isso. Virem um pro outro. Levanta a mão quem vai ser o número um. Levanta a mão quem vai ser o número dois. Dois. Lembre-se, tá? Agora, o número um vai falar várias palavras pro número dois. Várias. O número dois vai, depois que a gente terminar, vai ter um minuto pra contar uma história com começo, meio e fim, tá? Então, vamos lá. Número um, primeiro, quando eu falar já, fala várias palavras. Número dois, presta atenção nas palavras e vai usar a maior parte dessas palavras na história. Tá bom? Entendeu? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá. Falando as palavras. Coisa. 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 Foi. Agora, vamos lá. Agora, o número dois. Número dois. Vamos lá. Vamos lá. Número dois. Agora, fazer uma história de um minuto com essas palavras, tá? Começo, meio e fim. Eu vou avisar quando tiver faltando, eu vou falar 30 segundos, eu vou falar 30 segundos. Você já sabe que tá no meio da história. Eu vou falar falta 10 quando for pra terminar, tá? Então, vamos lá. Peraí. Valendo. Olha só 7 o mestrado, então... Ilsop. Nossa. Eu coitaba. Estão muito legais para pescando. foi foi, parou parou gente, o que vocês acharam? conseguiram terminar? conseguiram o outro parceiro o parceiro aí, o número um eles conseguiram contar uma história começo, meio e fim? não teve fim? então, agora a gente vai vamos inverter a dupla salva de palmas o outro bate aí agora a gente vai inverter quem contou a história vai agora falar as palavras e o outro e agora vai tentar a mesma coisa quando eu falar 30 segundos já começa a preparar a história para o final entendeu? porque a gente está esquentando depois eu quero essa história que a gente vai contar para todo mundo então vamos lá palavras chega vamos para a história agora vai valendo começa a história falta 10 vamos finalizar a história finalizar acabou e aí gente conseguiram terminar a história? ele terminou muito cedo também não pode tem que o lance é você tentar sabe mentalizar esse tempo e fazer agora vamos fazer o seguinte todo mundo senta então uma das duplas vem para cá quem quer começar? agora são 3 palavras quem vai ser o número 1? ele eu número 1 número 2 tá então o número 1 fala para o número 2 3 palavras e você vai ter que usar a primeira palavra para o começo da história vai ter que começar com essa palavra a segunda palavra no meio e a terceira palavra no final em um minuto eu aviso lá mas tem que vamos tentar fazer em um minuto mesmo eu aviso quando for 30 segundos e quando falta 10 segundos tá então vamos lá vai fala 3 palavras quais são é oceano tem que ser ligado não nada a ver não pode ser ligado não pode tá vai facilitar oceano céu e árvore oceano é oceano céu e árvore 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 então fácil tudo bem foi fácil para você foi fácil oceano céu e árvore pode começar vai valendo conta pra gente conta pra gente quando eu era menino eu ficava assistindo televisão e pensava um dia eu vou surfar nesse oceano esse lugar bonito limpo que era a praia grande que eu via na TV e eu ficava fascinado por aquele oceano e tal e até que um belo dia eu consegui consegui um dinheiro e fui viajar fui viajar pra pai e virei surfista surfista quase profissional e ali contemplando aquilo tudo o céu e todo aquele monte de coisa aquela empolgação que eu tinha quando eu era criança eu percebi porra isso aqui não acontece nada é uma onda que vai outra que vem isso aqui é uma merda eu estou me sentindo uma árvore parado 30 não vai ter não vai não tem nexo eu pegar uma onda sendo que a próxima onda vai vir eu não vou poder pegar todas na verdade eu não peguei nenhuma porque eu peguei todas peguei todas porque eu não peguei nenhuma então por isso eu eu decidi voltar pra cidade e virar ficar aqui parado igual uma árvore igual uma coçadora de costas ó vamos fazer uma coisa mais difícil tá a última palavra tem que ser o final da história e a primeira palavra tem que ser o começo da história é mais difícil mas vamos tentar outra dupla parabéns parece que foi legal bacana quem é o número um quem é o número dois número um Solange três palavras pra ele sapato escola e floresta vamos lá pense um pouquinho começa com o sapato qual que é o primeiro sapato sapato escola e floresta aqui onde eu moro é complicado começa com o sapato vamos lá tem que usar sapato e pra mim é muito ruim usar sapato e eu sou obrigado a usar sapato porque eu tenho que ir pra escola chegando na escola lá fazendo prova sapato apertado as pessoas me olhando me vendo minha cara de mal estar eu tô me sentindo muito mal tá calçado com aquele sapato também não é não é fácil eu tô acostumado a viver na floresta na floresta a gente vive livre não tem sapato nem escola 30 na floresta a gente vive igual índio em todo caso com sapato escola eu fico aí numa boa vivendo na floresta tem que ser de sapato vai rapaz 10 falta 10 segundos eu moro na floresta sapato floresta entendeu tem nada a ver sapato e floresta bom enfim acabou gente o importante é o seguinte a história tem que fazer sentido tá é verdade tem que tentar incluir as coisas no sentido assim o mais né que fizer sentido é difícil e tal ainda mais sapato floresta e colégio tenta criar uma história mirabolante vamos fazer diferente agora em vez de falar na primeira pessoa vamos falar na terceira pessoa fala de outra pessoa acho que é mais fácil ele fala eu fiz isso eu fiz aqui eu falo assim o Paulinho o Serginho sabe é outra pessoa entendeu então agora fala três palavras pra ela qualquer palavra sofá camiseta e trator ó é essa ordem que ele falou primeiro é camiseta e conta não é a sua história é a história de outra pessoa eu tenho um vizinho ele chama bigode e o bigode é dose a mulher vive reclamando dele que fica no sofá né e a manhã toda bigode sai desse sofá bigode sai desse sofá e nada do bigode sair né porque parece que ele adora o sofá principalmente quando liga lá a TV em algum noticiário nesses programas de aberração de muito sangue enfim e o bigode é fogo não teve jeito a mulher resolveu então vou dar um jeito nesse sujeito bigode faz favor pra mim aí cuida aí da molecada que eu vou dar uma saída a mulher onde você vai vou até o sacolão aí o bigode tá bom vai lá e aí a mulher foi saiu e o bigode ficou meio desconfiado se a mulher vai aí ele continua lá no sofá eu vou ficar aqui no meu sofá com a minha cervejinha numa boa e deixa ela e continua lá e a mulher ele ouve um barulho e não sabe bem de onde que vem mas o que é isso será que a minha mulher chegou bom eu vou continuar aqui no sofá quando ele olha assim tempo 10 quando ele olha a mulher entra ô bigode seguinte resolvi seu problema que problema de você ficar no sofá arrumei um trator pra você ficar mais confortável aí próxima drupa três palavras pé pinto e bolsa pé pinto bolsa história de outra pessoa vai valendo era uma vez um deputado que queria acabar com o pessoal que anda com o pé descalço aí ele pegou falou assim pessoal cabos eleitores vamos criar pintos vamos criar pintos porque no futuro todo mundo vai comer frango vai porque as galinhas já estão comendo além de tudo aqui no Brasil nós vamos inventar uma bolsa 30 de couro de pinto não de galinha de frango e vai ser inovação porque é uma pele fina e vai dar uma bolsa de primeira leve e confortável 10 10 segundos continua a história e assim então vai ser criada a primeira empresa pinto bolsa nacional do país agora você fala as três palavras motel carro e chifre eu sempre tive o sonho de ir no motel queria conhecer motel na verdade o importante mesmo era o motel era nem a minha companhia se seria uma mulher bonita gostosa um travesti o importante seria conhecer o motel mas qual o problema nunca consegui ir no motel porque eu não tinha carro não tinha carro e dessa maneira quem iria querer ir comigo no motel eu sem carro sem dinheiro sem muita aparência pelo menos um carro resolveria o meu problema e eu estou aqui pensando como é que eu vou chegar no chifre até tem a ver mas beleza bom um dia eu fui chifrado no motel não fui no motel mas minha mulher foi então o cara tinha carro e acho que o desfecho é isso quem é um três palavras só uma coisa vocês acham mais fácil falar sobre em primeira pessoa ou falar sobre outra pessoa então vamos voltar para a primeira pessoa vamos ver se dá certo vamos lá paralelepípedo verde só para falar paralelepípedo já são cinco segundos e tatu paralelepípedo verde tatu verde tatu é valendo bom a rua da frente da minha casa é toda de paralelepípedo e eu acho sempre muito engraçado ficar olhando as pessoas dentro do carro quando estão passando na frente da minha casa que eles passam no carro assim eu não consigo parar de deixar divertido quando é uma mulher muito peituda fica aquele melão balançando acho muito interessante mas eu resolvi parar com isso eu resolvi me mudar para um lugar mais verde resolvi me mudar para a floresta alguma coisa assim mais sossegada por que? e você gosta de ficar na rua de paralelepípedo paralelepípedo todo dia 30 é faz sei lá você fica meio confuso o dia inteiro fica escutando o carro fazendo pra frente de casa incomoda muito aí na floresta é mais sossegado por que? porque não tem barulho além dos animais assim o problema é que onde eu morava não tinha muito animal e eu precisava caçar e eu não aguentava mais comer só frutas eu comia maçã todo dia 10 10 maçãs todo dia aí é o que eu fui fazer eu fui caçar aí eu vi um buraco de tatu na hora que eu me abaixei para olhar o buraco do tatu o tatu viu o meu buraco e aí eu virei um buraco do tatu aí foi todo mundo? contrário três palavras lambada opa você é velho vodka e tarantula valendo minhas amigas geralmente toda sexta-feira à noite vai para dançar lambada tipo é um hobby desde os três anos sei lá desde pequena que eu me conheço por gente que lançou a lambada e a saia rodada a gente vai e aí um dia minha amiga falou assim vai estar na lambada vai ter uma noite de vodka vamos aí ah beleza a gente colocou a saia rodada entramos no bar chegamos lá tomamos muita vodka ficamos muito louca aí uma das minhas amigas começou a passar mal como sempre que é sempre a que dá mais de todas e aí a gente lá vai e vem beleza aí ela conheceu um carinha entre o banheiro a fila do banheiro conheceu um cara eles começaram no maior pega e tal e ela fazia sinais a gente não entendia nada do que ela estava falando porque a gente também desconsiderava as coisas que ela falava porque ela estava muito bêbada de vodka e ela toda sacudida a gente falou meu ela está num amassu muito muito louco o cara não vai ser eu que vou interromper e ela começou a gritar a gente falou meu Deus e ela gritava ai acorde acorde que tem uma tarântula dentro da minha casa pelo amor de Deus queria saber porque fiquei preocupado quando eu comecei a colocar tarântula e pensei que ia ter sacanagem quem é um? não fala aí qualquer fala a palavra que vem na sua cabeça agora anzol bota e cobra bota e cobra vai vamos lá valendo beleza um dia o João João é meu brother sabe ai ele falou vamos lá pescar comigo eu falei putz cara não vou pescar com você porque eu não gosto de pescar não é de ficar parado na beira do rio pescando não é comigo ai eu falei vai lá sozinho ai o João foi pegou chegou lá sentou na beira do rio tirou tirou a minhoca da bota colocou no anzol e foi pescar jogou a isca lá no mato no mato não no mar começou começou a pescar ai tava lá parado parado de repente subiu uma cobra no anzol ai ele puxou olhou pra cobra e a cobra disse pra ele assim oi e ele falou ele ficou louco ele falou meu essa cobra tá falando comigo ai ele matou a cobra porque afinal de contas cobra não fala ai ele matou a cobra chegou com a cabeça da cobra e me deu de presente assim ó olha só eu trouxe pra você a cabeça da cobra acabou valeu faísca forno e mussarela ó forno e mussarela já neta mais ou menos vamos lá valendo então o João sabe meu amigo ele tem uma pissaria então rapaz e ai ele ligou aquele forno lá bicho mas era faísca pra um canto faísca pra outra coisa mais medonha do mundo e do esturbo mais medonha do mundo mas quer saber o que aconteceu o diabo dos meninos brincando colocaram pólvora dentro do forno no que ele ligou foi faísca pra tudo quanto é lado tinha uns cliente do lado sai o cliente arrebentado pra tudo que é lugar rapaz todo mundo queimado e foi aquela correria mais medonha do mundo uma coitada de uma véia que tava lá pra comer uma príncia rapaz eu vou te falar uma coisa cara mas pense numas pissas que ficou gostosa foi aquelas pissas do João rapaz e hoje em dia eu vou te falar uma coisa aquela pissaria do João é a pissaria mais vendável aquilo foi um um jogo de marketing viu pode ter certeza que falta 10 ninguém mais vai esquecer daquilo todo mundo hoje tá indo na pissaria do João comendo um pincel na vontade você falou forno faísca e a última qual que era mussarela quando você tá fazendo esse setup você tá pensando na piada que você tá fazendo você tá pensando na próxima que você vai contar porque você tem várias piadas dependendo do público você tá vendo se ele tá gostando de piada sobre mulher sobre não sei o que você vai vendo o que o pessoal tá gostando então ao mesmo tempo que você tá fazendo a piada você tá pensando já na palavra que você vai dar a outra tipo eu tô fazendo uma piada aqui sobre mulher tá putz mulher não tava entrando muito então eu vou ter que falar sobre sobre carro ou vou falar sobre então você tem que treinar sua cabeça pra você conseguir falar uma coisa e ao mesmo tempo pensar em outra é muito difícil mas o treino você vai conseguindo é o que vocês estavam fazendo ao mesmo tempo você tava tinha gente que travava né você via não então aí quer dizer a cabeça tava tentando buscar a palavra o ideal é você não parar de falar a galera não perceba o que você tá pensando e você tá pensando na próxima palavra ou no próximo tema esse é um grande exercício que você tem que fazer quando você tá conversando com outra pessoa você faz isso direto já aconteceu? você tá conversando com a pessoa e você tá falando cara eu preciso tomar banho hoje eu não tomei banho não, não é verdade é verdade a Carlinha sempre é assim tem um negócio aqui nele você já faz isso normalmente você tá conversando sobre uma coisa você tá pensando em outra só que muitas vezes você viaja e esquece o que o cara tá pensando o exercício que você tem que fazer é manter o foco nas duas coisas é você conseguir falar com a plateia que nem se estavam falando e a maioria conseguiu acho que todo mundo saiu bem eu vou fazer um outro exercício agora ele é um pouco mais complicado porque agora a gente vai fazer um personagem e a história a história tem que seguir e ela vai ser eu quero cinco lá na frente vamos lá quem quer ir primeiro? um, dois tem cinco? então beleza é o seguinte deixa eu explicar pra ele todo mundo presta atenção esse jogo chama conto de fadas vocês conhecem ou não? jogo de conto de fadas a gente vai contar um conto de fadas só que cada um é um personagem diferente eu vou apontar pra pessoa e essa pessoa começa a contar e o outro tem que continuar da onde ele parou a história todo mundo conhece se é chapéuzinho vermelho se é você pode ter entra no personagem você vai ser um locutor de futebol locutor de rádio você vai ser um pastor de igreja bem fanático você vai ser mairo moça você vai falar que nem mairo moça você vai ser um ninfomaníaco cara que gosta de sexo e tudo é relacionado a sexo e você o que ele pode ser? professor professor então vamos lá você narrador de futebol pastor professor então vamos lá como é essa história? não, não, não desculpa eu não falei qual que é o conto de fadas chapeuzinho vermelho chapeuzinho vermelho vocês vão contar a história do chapeuzinho vermelho cada um vai levar a história pro seu personagem a história o final a gente decide o público decide quando a gente achou que a piada foi boa teve um final legal todo mundo aplaude vai ser uma coisa que a gente vai ver se funciona ou não travou respira usa isso como personagem por exemplo a aeromoça se ela travou não tem ideia bom dia eu tô nervosa que é meu primeiro voo sei lá dentro do seu personagem respira tem ideia não tem calma vai com calma a história tem que seguir então vamos lá começa chapeuzinho vermelho diretamente do estádio aqui dos planavara é inacreditável é inacreditável está entrando o chapeuzinho vermelho está entrando dentro do estádio a partir da e era bem gostosa essa chapeuzinho vermelho vamos combinar que eu sei que não pode ficar porque ela é novinha mas eu tô que pariu gostosa então gostoso é uma coisa que a gente gosta então a chapeuzinho vermelho sendo gostosa ela estava carregando aquela sua maletinha ou sua frutinha porém a chapeuzinho o chapeuzinho vermelho não sabia se ela ia para a direção da esquerda ou da direita e se posicionar entre o meio do campo a chapeuzinho vermelho ela vivia no mundo de pecado irmãos ela vivia no mundo de pecado fogem vocês do mundo de pecado e aí veio o lobo malta aquele sim era esperto não queria saber queria comer a chapeuzinho de qualquer jeito e sangue ele que pecado é o demônio que tem que tirar o demônio do corpo do lobo mal e novamente no estado o lobo mal tá correndo atrás do chapeuzinho vermelho do chapeuzinho chegou na casa da vovó o chapeuzinho vermelho se escondeu na casa da vovó a casa era uma casa muito antiga uma casa feita de pau e pedra feita com aquelas pedaços de galhos misturado com barro aí a chapeuzinha sentou-se na cadeira e posicionou a sua cesta ao lado esquerdo olhando diretamente à frente a sua avó e contou toda a história que ela havia passado do mundo de pecado que ela havia passado a chapeuzinho vermelho estava precisando de fé e coragem para seguir com o amor adiante é inacreditável o lobo mau catou-se no chapeuzinho vermelho pela ponte deus na verdade a vovózinha já era o lobo mau vestido porque ele também era meio transformista assim o lobo mau era esperto eu tenho inveja do lobo mau na verdade então o que ele queria ele queria comer a chapeuzinho ele acabou comendo a chapeuzinho eu não sei final da história do outro o chapeuzinho vermelho estava escondida dentro da barriga da vovó a vovó estava grávida da chapeuzinho vermelho pois a gravidez é um período em que a gestação está acontecendo a criança irmão não deixem que suas vidas terminem como essa história tenham fé e coragem e amor ao próximo ae viram como que ó não travem não sabe história inventa não lembra mais 5 os outros 5 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá